Música 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 Ele é o baldo e eu devo me olhar A galera que vai É ele que dou face A gente não vê que eu Eu retiro a barbante A gente não vê sabe Ele que dá nada para o baldo O baldo é a barba Tem a barba A lato não é a barba A lato não é a barba A lato não é a barba É a barba Adoro é ele Ele é o balbo Ele é a barba Ele é a barba Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe!